Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu vim hoje aqui representar, na verdade, o meu grupo de trabalho. A minha especialidade não é a questão específica apenas dos agrotóxicos, do impacto deles sobre as abelhas. Minha especialidade é comportamento de forrageio. E eu colaboro com o grupo de trabalho da professora Roberta Nocelli, da Universidade Federal de São Carlos Campos Araras, e nós duas colaboramos com o laboratório do professor Osmar Malaspina, da Unesp Campos de Rio Claro. Ok, então vou passar bem rápido por essa parte, porque sobreponho um pouco com a parte da Cristina, que é a próxima palestrante. Mas, basicamente, os polinizadores mais importantes das espécies cultivadas no mundo são em insetos, e, especialmente, abelhas. Abelhas são insetos que evoluíram a partir das vespas, são consideradas taxonomicamente como vespas vegetarianas, especializadas no consumo, então, de pólen e néctar. Existem cerca de 20 mil espécies no mundo. Entre essas espécies, a maioria são solitárias, e a maioria delas são abelhas sociais, que formam colônias, mas que são as abelhas que estão mais frequentemente na nossa imaginação. Existem grupos de abelhas parasitas também, então, não coletam material, na verdade, roubam esse material de outras colônias. As nossas principais famílias de abelhas no Brasil, o grupo mais importante é aqui o grupo ápide, onde vai estar a maior parte das abelhas, inclusive, que a gente observa no campo, como bombos, vai estar a ápice melífera, a maior parte das abelhas que a gente tem em memória, os meliponíneos, que são as abelhas sem ferrão, vão estar nesse grupo ápide. Aqui, exemplos, então, de entrada dos meliponíneos, que são as abelhas sociais nativas do Brasil, e que têm importância nos processos de polinização, apesar do ponto de vista de manejo para cultivos ainda serem pouco estudadas. Então, quais são as rotas de exposição das abelhas aos pesticidas e outros insumos agrícolas? Então, ao longo do forrageamento, na coleta de néctar e pólen, esses animais se expõem aos pesticidas e outros insumos nas flores, através dos produtos florais, e mesmo dos resíduos depositados sobre as flores. Vão se expor também, obviamente, na coleta de água, resina e óleos. E em seus locais de nitificação. Ao nidificarem espaços próximos aos cultivos, esses animais, então, podem ser expostos a esses ingredientes ativos dos pesticidas. Então, a contribuição de colmeias comerciais, aqui a gente está considerando o ápice melífera, para a polinização, é extremamente significativa, se a gente considerar que uma colmeia pode ter, em média, 50 mil abelhas, 10 mil delas, então, em fase de coleta, 2 mil coletando pólen, e aí a gente continua nessa matemática até chegar à conclusão que esses indivíduos vão estar visitando 96 mil, fazendo 96 mil viagens por dia, por colmeia, para coletar pólen, tendo potencialmente a capacidade de polinizar ou coletar pólen em 480 mil flores por dia. Então, é um serviço extremamente importante, só dessa espécie que é comercialmente explorada, e que, obviamente, para a produção de alimentos, é essencial e é de graça. Não vou me aprofundar em valoração econômica, porque é a palestra da Cris, mas foi estimado, então, que mundialmente o valor desse serviço que é feito gratuitamente pelas abelhas seria de 153 bilhões de euros, e o trabalho da Cris, que eu brinquei com ela, falei, vou falar dos seus dados, estimou que, com base nos dados da produção agrícola de 2012, 30% da produção em total está relacionada a esse serviço. Então, obviamente, as abelhas têm a capacidade de melhorar a qualidade de produtos agrícolas através da polinização. Aqui vocês vão ver várias fotos de dados de outros colegas meus que trabalharam com isso. Esses dados são da Cátia, que está sentada, escondida ali, e não responde meus e-mails nunca. Esses são da professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Eu trabalhei com o grupo durante o doutorado, então, obviamente, eu gosto de prestigiar os dados do grupo. Estão mostrando a questão da polinização do tomate e da berinjela. Mas aí, apesar de toda essa importância, a gente vem percebendo que uma série de fatores têm feito com que esse serviço esteja ameaçado e que há um desaparecimento ou uma redução na quantidade de colônias e de espécies em campo, tanto das espécies comerciais quanto as espécies não exploradas comercialmente, as nativas. Muitos fatores podem estar envolvidos, entre patógenos, problemas nutricionais, mas aqui, especificamente, a gente vai discutir a questão de pesticidas, interações com diversos outros produtos agrícolas, em doses letais e em doses subletais. Então, esse trabalho que o professor Malaspina fez a pedidos para a Revista Agropecuária Brasileira, com várias outras pessoas, então, colaborando, para discutir a questão do colapso de colônias, do Colony Collapse Disorder, se isso ocorre no Brasil ou não, se é um fator importante para desaparecimento de colônias no Brasil ou não, e os resultados mostram que você tem um grande problema de desaparecimento, então, de colônias e espécies de abelhas em São Paulo e Santa Catarina, estão as maiores perdas, então, e, aparentemente, esses resultados não estão associados ao que é descrito para esse distúrbio de colapso de colônias, que, basicamente, é a presença de excesso de crias dentro da caixa, a ausência de adultos para manter essa cria, então, essas caixas vão definhando e há a perda de um grande número de colônias. Bom, mas aqui no Brasil, a gente tem outros eventos que acontecem, que geralmente estão relacionados, então, ao fato de que nós somos hexacampeões no consumo de agrotóxico no mundo. Nós somos os maiores consumidores de agrotóxicos há seis anos, isso aqui são dados de 2009, perdão, em que havia uma estimativa de que a gente ia ter um crescimento no consumo de cerca de 16%, realmente o consumo foi crescendo a cada ano e nós continuamos sendo os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos até o momento. Então, aqui tem a lista de 2009 do Ibama, do que a gente está consumindo em maior quantidade, herbicidas, inseticidas, fungicidas e demais. A classe de perigo, então, dos agrotóxicos, em cima a gente tem a classificação apenas da distribuição do que está comercialmente disponível e embaixo do que foi comercializado. Então, a gente tem comprado em grande quantidade produtos classificados na classe 2. Muito perigoso. Então, os efeitos dos agrotóxicos, os principais efeitos para as abelhas, obviamente, o mais óbvio são os efeitos letais, aplica em uma quantidade tal em que você mata uma grande quantidade de indivíduos que estava no campo no momento da aplicação, e existem os efeitos subletais. Então, doses que estão abaixo da chamada DL50, que é uma dose que mata 50% dos indivíduos a partir de algum tempo após a aplicação. E aí, essa dose não vai matar metade deles, e essa metade que não morre vai ter alterado a sua percepção gustativa. Perdão, gente, apertei o botão errado. Percepção gustativa, o aprendizado olfatório, a atividade locomotora, o reconhecimento e a reprodução. Dificulta a orientação e o retorno à colônia. Então, o animal, às vezes, vai para o campo, não consegue voltar. E, quando volta, traz esse veneno para dentro da colônia e acaba contaminando larvas e outros indivíduos. Então, isso aqui é um exemplo de um produtor de mel na região de Araras, que entrou em contato com a professora Roberta, pedindo que ela viesse a avaliar o que tinha acontecido na área dele. Essas são as caixas, ele tinha cerca de 400 colônias. Isso aqui no chão é animal morto. Então, o que aconteceu? O vizinho dele aplicou o inseticida na lavoura, sem aviso, sem que ele pudesse, então, fechar essas colônias para evitar o contato, e ele perdeu boa parte dessas 400 colônias num único dia. Ele está processando o vizinho, obviamente. Então, a gente tem aí a localização em vermelho, onde estavam as colônias dele, e essa é a matriz agrícola do entorno, então, de onde ele mantinha as colônias. Então, existem vários casos relatados desse tipo de mortandade, que é o mais comum de acontecer no Brasil. Em vez de a gente ter aquele colapso de colônias, aquele transtorno que, às vezes, é associado a patógenos, às vezes, é associado a inseticidas, às vezes, é associado a mudanças climáticas, ou a tudo isso junto, interagindo de forma sinergética. A gente tem, mais comumente, essas mortandades de colônias por uso dos agrotóxicos, sem aviso dos apicultores, porque você não tem um cadastramento realizado, sistemático, de quem produz, onde produz, quantas abelhas, em que condições sanitárias. Então, fica muito difícil essa comunicação. E a gente tem, no interior de São Paulo, pelo menos, na experiência de campo que eu tenho, produtores aplicando alguns produtos a cada 15 dias, inseticidas, sem jamais ter observado aquele inseto que ele está tentando controlar dentro do seu pomar de laranja, por exemplo. Isso por indicação de um técnico agrícola que chama isso de tratamento preventivo. Mas, se eu nunca vi o bicho, eu estou prevenindo o quê? Mas está gastando uma quantidade absurda de agrotóxicos. Então, a gente tem aqui casos de perdas de colmeias. Em Araras, a situação melhorou um pouco, porque, com a parceria com a Universidade Federal e uma conversa com os produtores de cana-de-açúcar da região, foi feito um sistema de comunicação entre produtores de mel e as grandes usinas. E as usinas informam os produtores quando será feita a aplicação. Essas colônias são fechadas um ou dois dias antes desse evento. E é feito um cuidado, durante a pulverização aérea, de fechar os bicos do avião quando se está passando sobre áreas em que não se quer aplicar o veneno, porque nem isso era feito. A gente tem esse site, que se chama Be Alert, que vocês podem se cadastrar, inclusive colocar ocorrências que vocês conheçam de casos, então, de mortandade de colônias. Aqui está separado, por exemplo, no Brasil, por estado, mas tem casos também que ocorreram em Uruguai, Argentina. Ele tem um sistema georreferenciado. Então, você consegue lá olhar o site e ver onde estão as últimas ocorrências observadas de mortandade de colônia. A grande maioria dos casos aparece para o estado de São Paulo. Eu consultei ontem. Aqui é uma foto da Reserva Biológica de Mojiguassu, que pertence, então, ao Instituto de Botânica, e é onde eu comecei a realizar um trabalho que me levou a essa parceria com a doutora Roberta. Então, a gente tem, de um lado, uma reserva de cerrado, preservada há bastante tempo, então, a gente já está em um estágio de cerradão. A divisa da reserva com a matriz agrícola é um riacho muito estreito, que dá para atravessar num salto, coisa de menos de um metro. E o entorno é bastante diversificado, mas, de um modo geral, a gente tem pomares de laranja, pomares 1, pomares 2, mas também tem milho, um pouco de cana, às vezes tem berinjela, às vezes tem tomate. Isso varia muito. A matriz é bastante diversa. E por que eu comecei a trabalhar com a Roberta? Eu fiz um levantamento de abelhas numa trilha que passa rente a essa divisa. Esses pontos G1, G2, é mais ou menos o meio da trilha onde eu trabalhei. Bem na divisa mesmo, coletando abelhas, nas árvores, só no extrato arbóreo, então, desse cerradão, com a ideia de fazer um levantamento na área. E esse é o resultado do levantamento. O que a gente percebe é que eu encontrei 52 espécies em cerca de três anos de levantamento, o que é muito pouco. Para áreas de cerrado, a gente chega a 150, às vezes mais de 200 espécies. E aí ficou aquela pergunta, por que tão pouco? E aí eu comecei a entrar nos laranjais do entorno, até no máximo 50 metros de distância da borda, porque quanto mais longe da borda você está, menos abelhas você vai encontrar. E são essas abelhas que eu encontrei nos pés de laranja. Então, em uma distância de até 50 metros. Potencialmente, pela lista que está aqui anterior, eu poderia ter visita nos laranjais dessas mamangavas que estão citadas aqui, a xilócopa. Eu poderia ter visita de bombos, centres, epícaris que estão aqui. Isso é listado como visitante comum de laranja. Mas pode ver que eles não saem da reserva biológica de Mongeguaçu para dentro do laranjal. E a gente começou a se perguntar, será que é pelo manejo excessivo? Porque você escuta de dentro da reserva o pulverizador andando dentro do laranjal. O que acontece é que eles fazem isso com um trator, porque é proibido, a princípio, fazer com um avião. E você escuta esse trator passando todo e pelo barulho, que é um constante... Você sabe que é pulverizador de veneno. Bom, aqui para dizer para vocês, então, o que a gente decidiu fazer? Pegar ápice melífera, deixa eu voltar um pouquinho, ápice melífera e trigone espínipes dentro da reserva biológica, naqueles pontos G1 e G2, que, na verdade, é uma mirtácea, é campomanésia pubescens, gabiroba. Ápice melífera e trigone espínipes, então, foi coletada em gabiroba e no pomar 1 e pomar 2. E foi feito, no laboratório, lâmina do estômago e túbulo de malpigue desses animais. Além disso, no laboratório, ambos foram expostos, em condições controladas, a uma concentração conhecida dos venenos mais comumente usados na laranja, que a doutora Roberta usou, o dado é para dimetoato, em dose, então, subletal, LD50. E o que a gente tem? Isso aqui é só para ápice, tá? Então, controle animal não exposto. Então, disto do estômago, túbulo de malpigue. Aqui, em B e C e G e H, a gente vai ter a exposição ao dimetoato. B e C, tratado com dimetoato. Se você olhar no final, aqui, G e H também, tratado com dimetoato. E aí a gente vai ter aqui, em... Vamos ver. D, coletado no pomar, E, coletado na reserva. E a mesma coisa aqui, coletado no pomar, coletado na reserva. O que a gente observa nessas lâminas? Uma desorganização dos tecidos. Então, olha que redondinho, que bonitinho, o túbulo de malpigue com o seu lúmen e os núcleos das células todos organizados. Conforme eu vou aplicando veneno, isso vai se desorganizando. Eu não consigo achar mais o lúmen. O que está acontecendo? Essas células começam a produzir uma quantidade muito grande de material secretor. Elas começam a descamar em grande quantidade. Começa a perder organização de parede celular. Então, a digestão desse animal é prejudicada. A mesma coisa acontece aqui. Então, eu tenho, obviamente, células descamando e material sendo secretado dentro do aparelho digestivo da abelha. Mas, quando eu passo para cá, eu percebo que, na verdade, o que eu estou vendo é desorganização celular e perda de célula para dentro do lúmen. O que esses dados dessas lâminas mostram? Que o que eu observei no corpo dos animais coletados no pomar e dentro da reserva é compatível com os danos causados pela exposição controlada em laboratório. E foi aí que a gente decidiu, então, solicitar um financiamento à FAPESP para começar a testar a presença de venenos aplicados nas lavouras de entorno da reserva em produtos coloniais. Nós escolhemos meliponíneos para trabalhar daquela lista que eu mostrei para vocês. A gente escolheu melipona quadrifaciata antidióides e escapitotrigona postica. E acrescentamos melipona escutelares, que é o sul do Nordeste, porque ela suporta um manejo maior no laboratório com aplicação de inseticida. Então, isso daria resultados para a gente um pouco melhores, caso melipona quadrifaciata não suportasse, porque é um animal mais sensível. É complicado você fazer DL50 com melipona quadrifaciata. Aqui são dados gerais do grupo de trabalho. Então, do professor Malaspina, da Roberta e de todo mundo que trabalha em geral, mostrando quais são as DL50 para a FAPES melífera e as encontradas para diferentes espécies de meliponíneos, que são relatados como polinizadores importantes de uma série de culturas, inclusive, além de sua importância, obviamente, para a polinização de áreas nativas. E a lista vai mostrando, então, aonde a tolerância é maior, menor ou, de certa forma, similar à de ápice melífera. Vocês podem ver que, de um modo geral, a tolerância é menor. E os protocolos de segurança da maior parte desses ativos é feito para a ápice melífera. Então, as doses de segurança aplicadas em campo são baseadas no modelo ápice melífera. Isso aqui mostra que não é o melhor modelo se você está tentando preservar espécies nativas, inclusive quando você considera abelhas maiores, como bombos, centris, xilócopa. Elas são mais sensíveis também, apesar de ter um volume de corpo relativamente maior. Elas, em geral, são mais sensíveis que ápice. Aqui é um trabalho que foi realizado pelo Petit, que é uma pessoa que trabalha muito com essa questão, então, de exposição a pesticidas, suscetibilidade a patógenos associados à exposição para os pesticidas. E o trabalho está aqui só para relatar que ele coletou material, então, em produtos coloniais para tentar ver o quanto essa abelha ficava mais suscetível a esse patógeno, que é um fungo. Primeiro, ele mostrou que, nas doses preconizadas em campo para as lavouras, realmente, quando você expõe ápice melífera a inseticidas, ela se torna mais suscetível a esse fungo. Ela começa a ser um pouco menos resistente à infecção por esse fungo. Mas o mais absurdo é que, nos produtos coloniais, ele encontrou até 35 diferentes tipos de pesticidas na área onde ele coletou. É muita coisa, gente. Está sendo usado de forma bastante indiscriminada. E esses dados nem são para o Brasil, que é o maior consumidor do mundo. Então, o que o futuro nos reserva? Em 2012, o IBAMA fez alguns comunicados, suspendendo a pulverização aérea com alguns ativos. Depois, lançou uma instrução normativa. E, na Europa, onde a gente tem uma legislação um pouco mais restritiva, uma série de ativos acabaram sendo banidos, proibidos de serem usados. E eles estão bastante avançados em relação a esses protocolos de segurança. Do que dá para aplicar, em que quantidade, em que concentração, em que momento, para tentar preservar as abelhas. A nossa situação, no momento, é tentar passar, então, uma regulamentação para protocolos de segurança. E, como nós não temos laboratórios para poder gerar protocolos para as abelhas nativas, num primeiro momento, essas resoluções de protocolos de segurança vão ser feitas todas baseadas em APS melífera, apesar de não ser o melhor modelo. É muito caro você fazer essas avaliações. Precisaria de um projeto como o Genoma, por exemplo, que criaria alguns laboratórios capazes de tocar esse tipo de avaliação para gerar esses protocolos. Nós não estamos nesse momento. Na ciência, pelo menos. Então, basicamente, aquela foto que sempre mostra um mundo, uma agricultura com e sem abelhas, e aquele trabalho que é feito de graça. Isso aqui eles fazem na porta de congressos na Europa, geralmente do CETAQ. Aquele trabalho que é feito de graça pode chegar um momento que vai ter que ser feito manualmente. Então, você imagina o custo de você fazer isso, sem contar o impacto da polinização de áreas, de reservas, de áreas preservadas, de áreas nativas. Aqui a lista, então, dos participantes do grupo. No final, aqui estão incluídos eu e a doutora Cíntia da Luz, que trabalha exatamente com a questão da identificação da origem palinológica dos produtos coloniais. E hoje, no projeto, nós estamos num ponto em que a gente encontrou alguns princípios ativos contaminando especialmente o pólen das espécies estudadas. E a gente está associando isso com que tipo polínico estava presente ali, que provavelmente em que lavouras, então, houve exposição. Mas a gente encontrou contaminação por alguns princípios ativos não esperados. E a gente está planejando, então, a pesquisa para o futuro. Basicamente, repelente de inseto, em quantidades absurdas, em todas as amostras. Então, assim, a gente não sabe exatamente como chegou até ali. Mas isso está acontecendo, tem trabalhos europeus mostrando que eles estão testando essas repelentes, porque eles também estão encontrando grande quantidade de repelente de mosquito em produtos coloniais. E aí é preciso entender qual é o impacto disso e exatamente de onde eles estão vindo. Era isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.